Boa noite, vamos agora fazer uma bananinha caramelizada, tipo um doce de banana na panela. Vou explicar para vocês como que é fácil e simples de fazer. Peguei as bananas d'água, cortei em quatro e cortei no meio. Vim aqui pegar essa panela aqui, segredinho também, que essa panela aqui também não garra, tem que ser essa panela aqui. Pega essa panela, agora eu vou agora colocar açúcar, vou colocar açúcar por cima, polvilha açúcar, tá vendo? Polvilha açúcar. E agora eu vou colocar a canela, canela no pó. Vim aqui. Bastão de canela. Agora, dá para ver aqui, bastante canela? Agora eu venho aqui de novo, tenho mais açúcar aqui embaixo, aqui, aqui. O cantinho delas. Sempre em cima da banana, tá vendo? Agora eu venho aqui, vou acender o fogo. No início eu boto o fogo alto. Venho aqui e tampo. Vou tampar, o que vai acontecer? Ela vai criar uma aguinha, a própria banana vai criar água. Então, essa água não pode mexer a banana, não pode mexer. Tem que ficar paradinha assim. Botei o fogo alto para poder dar uma esquentadinha na panela. Agora eu venho aqui, olha. Já vai abaixar aqui mesmo um pouquinho para você ver. Ó, mais ou menos. Deixa aqui baixinho. Agora você vê como é que ele vai ficar. Aqui, ó. Tá vendo como que criou uma aguinha? Ó, como é que criou água. Você vai botar bem baixinho. Aí essa caldinha com esse óleo, vai com esse açúcar, ela vai cozinhando a banana, tá vendo? Só uma... Olha, gente, peraí, peraí. Só para arrumar ela aqui. Agora eu vou tampar de novo. Lembrando que eu não coloquei água aqui. A própria banana criou água aqui dela. Aqui, ó. Água da banana e açúcar vai colocando uma calda, entendeu? Assim, para aquele que lá... Já está ficando moreninha, tá vendo? Olha como é que está. Então vai ficando. Vou colocar o dinho. Vou colocar o dinho. O cerdinho também é que essa panela aqui não agarra. Não agarra. A alumina ela até agarra. Tá vendo? Já chegou o ponto. Tá vendo? Esse é o ponto. Isso aqui é o ponto... Parece que está aguado, mas daqui a pouco isso aqui, ó. Ó. É calda, tá vendo? Eu não vou ficar líquida. Vai ficar cremosa a caldinha. Ó. Aqui, ó. Olha a calda que fica. Entendeu? Agora... Daqui a pouco, como eu esfriar um pouquinho, ele vai... Ela se acomoda. Aí fica só um caldinho. Uma calda. Prontinho. A bananinha caramelada. Se vocês gostaram, vão lá e dão like, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Aqui, ó. Tá vendo? Que eu falei como que não fica aguado? Olha aqui. Tá vendo? Esse é o ponto. Agora tá prontinho. Só pra comer. Parece que fica aguado, mas não fica. Fica só uma caldinha grossa. Como que não grossa? Fica só uma caldinha grossa.